O cheiro de sua pele embriagar em cada parte do seu corpo, as mãos arqueólogos do prazer, as línguas descobrem fontes proibidas, beijos intermináveis, sons inaudíveis, sensações emotivas, fantasias ultrapassam a fronteira entre quatro paredes, rompe-se o limite, duas almas entregam-se aos desejos carnais, quebra-se o relógio, não há barreiras, foi-se o tempo da inocência. Texto de Murilo Colec